Obrigada, filho da noite. Obrigada, meu amor. Oi, baby. Você tem cabelo longo? Não, eu cortei meu cabelo, ele tava bem maior. Tá bem pequenininho. Pequenininho não, mas também não tá tão grande, ele era bem maior. Oi, Jorge México. Bom dia, Paulo. Deus abençoe você. Que fofa. Não me julgue, eu tenho fetiche de ver a minha esposa com outros homens. Cor natural é natural. Meu sonho é que eu não tenho coragem de pintar, mas eu sempre quis ver como eu ficaria loira, mas eu nunca pintei. Você gosta de jogar videogame, eu júnior. Amo, amo. Sou viciada no FIFA. Gente, eu amo. Sou viciada de verdade. Desde pequenininha, assim. Eu sempre... Joguei. Oi, Albert. A novinha da EC. Tá pegando uma tirinha. Qual videogame? Eu tô com o PS4 e o Xbox. Já tive PS2. Nossa, saudade do PS2, gente. Vira e me mostre o seu cabelo. Já mostro. Tá. Oi, Raul. Tudo bem? Oi, Hélio. Ah, eu só puxei. Ai, gente. Oi, Murilo. Vai novinho da EC. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, Alphi. Oi, Alphi. Oi, Pio. Tô com essa garçã, não sei o que eu vou falar. Que fofo. Obrigada. Eu não tô olhando no privado, porque... Como se ela tá travando, gente. Fica em pé um pouco. Já, já. Oi, Miki. Oi, Ben. Ben Jensen. Oi, Tom. Meu Jota B. Oi, Nico. Pera, deixa eu traduzir aqui. Você tem pernas longas? É. Tom. Tom. Bom dia, Juárez. Juárez. Tá indo essas marquinhas. Eu gosto de ver vocês de pé. Oi, Fausto. Oi, Fefderim. Tudo bem, Fausto? Onde você tá? Onde você tá? Você é de onde? Parabéns da estreia. Te amo. Descobri que te amo demais. Você é boa. Descobri em você minha paz. Oi, Mel. A gravinha desce. Você está? Ah, mas sim. Estou. Mas já tá saindo. Saindo já. Oi, Rony. Sempre que eu lia Rony, eu falava Rony. Mas o Rony era o jogador. Rony com a gata. Você está perto da praia? É um pouco perto. Um pouco. Um pouco. Linda você. Obrigada, Fausto. Obrigadinha. Eu ia te elogiar, mas tu tá com o estite na tela. Bem-vinda. Obrigada. Esse é o meu nono dia. Nono dia. Com lives. Eu falei pra eu estar falando pros meninos que eu ia desistir. No primeiro mês. Porque tem que ter muita cabeça pra estar nesse aplicativo. Mas tá com o marquinho embaixo. Tô com o marquinho embaixo. Bem na tatuagem. Oi, Mário. Tudo bem? Sou da família rara, por isso eu disse. Eu gostei. Mas eu queria ver você, né? Oi, Júnior. Mostra pra gente. Já falei que tu vai mostrar com a meta, meu amor. Oi, a marca aqui embaixo. Oi, Ruega. Ruega comigo. Ai, Fausto. Tô mandando te seguir. Pronto. Linda, gata. Te amo. Gente, eu já falei que eu não respondi no privado, porque o meu solo tá travando. Por favor, não fiquem chateadinhos. Deixa eu ver o que a gente falou. Tá bom. Oi, Jorge. Oi, Nuno. Ah, bicho, eu não faço. Pera. Vou te responder no privado. Quero ver esse pijama. Fausto, eu sou do Ceará. Você é de onde? Me conta. Me conta. Tá bem bonitinha, né, bichinha? Sou gaúcho, sério. Eu adoro sotaque de gaúcho. Eu gosto. Dois sotaques eu gosto muito. É gaúcho e... Carioca. Marina, perfeito. Loirinha, obrigada, meu amor. Maravilhosa essa marquinha. Blackberry. Oi. Gente, será que vai chover? Sem o quê? Não entendi. Ela quer foder com o nosso chefe, rico, bem novinho. O seu é bonito. Meu o quê, amor? Albert, deixa eu ver. Você está usando o short? Estou usando o short do pijama. I'm green. Seu marquinha com o meu negócio é beleza. Obrigada, meu amor. Mostra se o seu amigo e minha amiga está dormindo. Sotaque. Ah, eu não tenho sotaque. Eu tenho sotaque, tá? Não. Não tenho. Oi, Harley. Tudo bem? Oi, GB. Ela quer foder com o nosso chefe, rico, bem novinho. Oi, Jeff. Filho da noite, voltou em Mandrake. Bom dia. Bom dia, Deus.